A operação envolveu policiais do 3º e 14º BPM. As buscas pelo homem, identificado como Antônio da Silva, de 39 anos, começaram na área do 14º Batalhão, onde ele iniciou uma sequência de assaltos, tomando dinheiro, joias e celulares. A perseguição policial terminou no setor Mercadinho. Foi feito um cerco sob o comando do Tenente Coronel Renato, onde todas as viaturas envolvidas, tanto do 3º Batalhão quanto do 14º, Gói, Força Tática, Rádio Patrulha, Esquadrão Raio, Esquadrão Águia, CTA, o Centro Tático Aéreo também esteve presente na socorrência, dando suporte com a aeronave Águia 03. E o desfecho não poderia ter sido outro. Polícia trabalhando junta, unida, conjunta, bandido preso, sociedade segura. Antônio José foi apresentado aqui na 10ª Delegacia Regional de Segurança, onde foi reconhecido por vítimas de assaltos que aconteceram na quinta-feira e na manhã de hoje. A quantia de R$ 2.468, tomada de uma das vítimas, foi recuperada. Foi na Vila Nova, próximo ao muro do aeroporto. Ele chegou, abordou meu padrasto, e meu padrasto estava com a continha em dinheiro para fazer um depósito agora pela manhã. E aí ele abordou ele, levou R$ 2.400 e pouco em dinheiro, dois celulares e documentos. Este vendedor afirma que foi vítima do mesmo assaltante por volta de 8h30 da manhã da última quinta-feira. Me abordou assim que eu subi na calçada com a moto. Armado, muito ansioso, naquela busca constante de mandar eu virar as costas para ele, que eu não poderia olhar para ele nem um só minuto, e me exigindo a minha pistola, dizendo que eu tinha que passar a minha pistola para ele, e R$ 5.000 que eu tinha no bolso. Mas ele me humilhou muito, a busca dele foi constante, cobrando essa pistola e cobrando esses R$ 5.000, que eu não sei de onde ele viu que eu tinha essa pistola. Enquanto a polícia militar apresentava a ocorrência, vítimas dos assaltos praticados por Antônio da Silva ligavam para os celulares que foram roubados durante o arrastão. Além da arma, das munições, joias, celulares e cédulas de real, a polícia apreendeu R$ 80. Ele é de Santa Luzia, do Maranhão, veio aqui em Imperatriz, não sei se só com o objetivo de praticar esses assaltos, furtou uma moto, está com R$ 80, que diz que comprou numa aldeia indígena em Amarante, e as munições ele diz que também adquiriu em Amarante. 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 Amarante.